O cantor Marrone aí, que faz dupla com o Bruno, teve um ataque de pânico. Eita, esse é sério? Pois é, gente, assunto sério. Vocês se lembram que nós tínhamos falado aqui que ele faria uma cirurgia plástica no nariz, né? Pois é, ele fez, recebeu alta e foi pra casa. Durante o período de recuperação, ele teve esse ataque de pânico. Durante a crise, a pressão do Marrone chegou a 18 e ele precisou voltar pro hospital em São Paulo com urgência. Olha, a gente sabe que o ataque de pânico tá ligado à ansiedade. E o que pode ter gerado essa crise é a nova aparência dele. O nariz é a região central do rosto e acaba mudando muito a proporção entre os olhos, bochechas e tudo mais. O Marrone foi atendido e tudo voltou ao normal, tá? E é bem normal as pessoas se assustarem mesmo logo depois de uma cirurgia plástica, mas vai ficar tudo bem com o Marrone e a gente tá torcendo por ele, tá? É, pois é, e o ataque de pânico aí é bem problemático. Tanto é que a pressão do cara foi a 18 lá. Grava. Não tem jeito, né? O médico tem que ajudar.